Senti assim que cheguei A apertar-me o coração Cantando para ti jurei Tal é a minha paixão Oh, serpa de Guadalupe Das muralhas das Brancas Dos poetas e pastores Dos cantos até às plantas Não se cançam as gargantas Dos teus filhos a cantar São preces aos cantam Amém Amém Esse milagre tão lindo Eu sempre podia voltar Oh, serpa de Guadalupe Das muralhas das Brancas Dos poetas e pastores Dos cantos até às plantas Não se cançam as gargantas Dos teus filhos a cantar São preces aos cantam Amém 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 Amém